Nesta segunda-feira, dia 31, quando a reportagem foi ao ar, Pablo praticamente sumiu, inclusive nos trechos do clipe que foram exibidos, o que causou revolta nas redes sociais. A Record TV demonstrou ter algo contra a cantora Pabllo Vittar. Além de ser totalmente ignorada por seu repórter, ela também praticamente não apareceu no vídeo que foi ao ar. É, com isso, muitos comentários contra a emissora foram feitos na internet. Confira alguns, se eu fosse a Anitta, não dava mais entrevista para esse senhor, e o Pablo devia não falar mais com a Record. Afinal, é falar para o vazio, pois eles não possuem audiência alguma, comentou um internauta sobre o episódio. Totalmente inaceitável essa situação constrangedora que a Pabllo está passando. É para ficar envergonhado que uma emissora faça isso com um artista. Boicote já Record TV, disse uma segunda pessoa. Pabllo Vittar jamais deveria pisar nessa emissora, que se diz evangélica, e faz questão de ser preconceituosa, e divulgar o ódio. Não entendo esse Edir Macedo. Tenha mais respeito pelo próximo, conclui um terceiro. A seguir, trecho do programa, a tarde é sua sobre o assunto. Olha aqui, Record TV, tem imagem de Pabllo Vittar em entrevista com a Anitta no Balanço Geral, que foi o que o Thiago acabou de falar aqui. Puxa, que triste. Mas assim, gente, você entrevistar, esse tipo de cena, Sônia Abrão, ela não pode existir. Primeiro, se você não tem interesse de entrevistar uma outra pessoa, chega, conversa, vê, tenha educação. Você como profissional, você nunca pode virar as costas para a pessoa. E detalhe, quando a Anitta estava falando, ela falou três vezes, porque a Pabllo também. Porque a Pabllo também. Porque a Pabllo também. Porque era já para ele entender que o clipe não era de uma pessoa só. E ele foi desrespeitoso e mal educado, sim. E parece que o Pérez Ruh também não foi lá muito delicado com a Pabllo não, né? E precisa ver o que foi para o ar. Se ele foi boicotado também na emissora. Quem? Nessa entrevista, o Pabllo. O Pabllo não entrou, foi limado. Foi limado. Foi limado. Está aqui a informação do TV Foco. A bronca que a Anitta deu em Amin Kader, após ele ignorar a Pabllo Vittar, em uma entrevista no domingo, que foi ontem, não foi o suficiente para ele aprender a lição. Na reportagem, a drag queen foi tirada do foco da câmera e o destaque era apenas a Anitta. Você pode se posicionar assim, virado para nós duas, solicitou a Anitta para a Amin Kader. Mas ele respondeu que iria entrevistar uma e em seguida a outra. No entanto, após falar com a Anitta, ele deixou o local e seguiu como se nada tivesse acontecido. A matéria em questão foi ao ar hoje, no Balanço Geral, e escondeu a imagem de Pabllo, tanto no clipe Sua Cara, em parceria com o Major Lazer, quanto na entrevista com a Anitta. Ah, gente, muito triste isso, né? Muito triste, realmente, viu? Isso não se faz. Então é isso, gente, acho que desse capítulo está encerrado também. A gente lamenta a geladeira para esse pessoal e realmente, olha, não façam isso, né? Deixa eu só colocar para você o começo do vídeo. Tá, bota aí o começo do vídeo. Olha como a Amin chega, ó. Ah, beija o Pabllo. Beija. E das costas. Já chega ela toda feliz, oi Amin, não sei o que, olha lá. Até encosta nele para... E ele continua... É isso, esse daí, ó, esse é perfeito. Esse é o completo, ó. Esse é o completo, né? Aí depois ele vira como se não houvesse amanhã e finge que a outra pessoa não existe, não faz isso, Amin. Não precisa. Um profissional como você não precisa ter esse trato com as pessoas. Não adianta dizer que não, porque magoa de verdade, viu?